Nesta segunda, fecha, olha, eles estão se preparando, entendeu, joga um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, chapinha, massagem, uma coisa gostosa, não é verdade, isso eu não posso negar, para não perder nenhum lance, Facebook comentou, o Twitter elogiou, seja no estádio ou no plenário, nessa vez é sério, custe o que custar, e agora eu estou com sangue nos olhos, nesta segunda, 10 e 15 da noite, E aí